E galera, é o seguinte, vocês sabiam que existem quatro birões de crédito? Que é o primeiro deles, que é o SPC, depois o Serasa, depois o SCPC Boa Vista, e agora tem o chamado CODE. Não sei por que chama-se CODE, mas é CODE. É Q-U-O-D. Mas é um substantivo feminino, porque eles chamam, quem idealizou o CODE, chama de A-CODE. Então é o substantivo feminino. Eu não sei o que significa essa palavra CODE, ok? E quem fez esse birô de crédito é a junção de cinco bancos. Então se uniram cinco bancos maiores daqui do Brasil, e aí se uniram e fizeram a CODE, ok? Então essa CODE, na maioria dos bancos, maioria esmagadoramente vê o birô de crédito da CODE. Então é o seguinte, eu fiz o cadastro há algum tempo, bastante tempo, já deve ter mais de três anos que eu tenho cadastro na CODE, para poder saber lá o score. E aí eu quero mostrar para vocês dentro algumas coisas, não vou mostrar tudo, porque tem dados sigilosos, ok? Porque isso não vai vazar. E aí também os seus dados também estão lá, como você for ver. Então cada dado de cada pessoa não é bom vazar, para poder não existir fraude, etc, coisa e tal, né? Mas aí eu vou mostrar para vocês dentro do site da minha contra coisa, algumas coisas eu vou mostrar para vocês, o que vocês vão encontrar lá dentro. E aí lá dentro vocês vão encontrar, no meu caso aqui, não está configurado todos os bancos em que eu mantenho o cartão de crédito, alguns deles. E também está configurado algumas contas de consumo, não está a conta de água, de luz e de gás, não está. Mas está configurado aqui a TV por assinatura e de telefone fixo, e telefone nesse caso internet e telefone celular, está configurado aqui, está lá a empresa. Também está mostrando os bancos que visitou o meu score, para saber como estava o meu score nesse birô chamado Code. E aí vocês vão ver também a minha pontuação lá no Code, ok? E assim também você vai ver a sua pontuação no Code, se você quiser. Lembrando que esse Code, na maioria, 99% dos bancos, olha essa pontuação lá, que segundo eles é tão importante quanto o Serasa. Na minha opinião o Serasa é melhor, mas segundo eles é tão importante, porque eles são eles, eu sou eu, né? Eles visitam também esse Code. Então é importante que você saiba qual é a sua pontuação lá. Vamos dar uma olhada, vou tentar resumir o vídeo para que o vídeo não fique muito longo, porque o meu intuito aqui é mostrar esse birô de crédito. Vamos dar uma olhada? Aqui está, galera, Code. Q-U-O-D. Bem-vindo a Code. Então vocês podem ver que é substantivo feminino, né? Vamos dar uma lida aqui rapidamente. Code. Score é a sua nota de crédito calculada pela Code. Aqui você pode ver seu histórico de crédito. Nosso Score é baseado no Cadastro Positivo, a mais nova e transparente forma de avaliar o seu crédito. Levamos em consideração todo o seu histórico de pagamento e não somente dívidas atrasadas. Isso possibilita uma análise de crédito mais justa e completa para você. Bom, vamos dizer aqui. As empresas que concedem crédito, como empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou venda parcelada, utilizarão esse Score para conhecer seu comportamento financeiro e sua probabilidade de honrar seu pagamento sem atraso. Vamos ver aqui. Bom, aqui está o meu Score, minha pontuação, 983. Podia estar mais, eu não entendi porque está tão pouco. Aí, mais de 300 vai até 1.000 nesse caso. Então, está 983 faltando 17 para 1.000, não é isso? É, exatamente. Não, faltando... 983 faltando 17. É isso aí, faltando 17 para 1.000. Bom, vamos lá. Quanto mais perto de 1.000, melhor sua avaliação de crédito. Então, nesse caso aqui, está faltando apenas 17. Podia estar 1.000, né? Seria melhor. Mas vamos lá. Eu não dou muita ênfase no Score, não. Eu só não gosto porque... Eu só não acho engraçado porque abaixa tanto. Isso aqui eu não consigo entender. Porque já tem bastante tempo que eu não peço cartão de crédito. De repente, por isso que está esse aqui, 983. Se eu pedir cartão de crédito, eu acho que ele deve dar uma despencada. Esse ponteiro de crédito subiu. Bom, subindo é ou descer, né? Bom, vamos lá. Saiba quais dados são considerados no cálculo do seu Code Score clicando na aba Histórico Detalhamento de Pagamento. Bom, isso aqui é o seguinte. Para verificar se há dívida aberta em seu nome, acesse esse aqui, ó. PendênciaFinanceiraCode.com.br Saiba quais dados são considerados no cálculo do seu Code Score clicando na aba Histórico Detalhado de Pagamento. Então, vamos lá. Histórico Detalhado de Pagamento. Aqui, galera, aquilo que eu falei para vocês. Aqui está menos da metade das instituições que eu tenho cartão de crédito. Mas não entendi porque a metade, talvez, se tivesse todas aqui, o meu score já estava mil, né? Por causa do cadastro positivo. Mas tudo bem. Então, eu tenho o Banco do Brasil, que é um dos meus primeiros bancos que eu tenho, que foi aberto a conta. E depois tem o Itaú. Então, são esses dois melhores bancos que eu tenho aqui, que são os meus primeiros. Aqui não... Olha, aqui está faltando muita coisa. Aqui está faltando Bradesco, está faltando Santander. Não, mas está faltando muito, mas muito banco mesmo. Não tem nem comparação de tantos bancos que está faltando aqui. Mas vamos lá. Tem o Banco Brasil Inter, a Ronda, a Ronda Banco, né? Quer dizer, Banco Ronda, Porto Seguro, BTG Pactual, Safra, Banco Pan, Itaú, a NBC, o mais novo. A empresa que tem o mais novo, que é o NBC, que é o meu último cartão aprovado, mas não tem os cartões mais antigos. Tem a Omni, que é o TRIG e a própria Omni mesmo. Tem o Banco Original, que é o PicPay também, tá? Então, aqui configura os dois, tanto o Original quanto o PicPay, porque a SED mesmo é o Original, é o Banco Original. Bom, aqui tem a Sky, TV por assinatura, tem a TIM, Telefonia Móvel mais internet, tem a Vivo, Telefonia Móvel mais internet. Então, contas de água, luz e gás não tem. Bom, galera, não vou clicar aqui, porque tem dados realmente sigilosos, tá? Por exemplo, se eu clicar aqui no Itaú, tem os dados dos meus cartões de crédito lá. Só tem o histórico todo dentro do pagamento. Pagamento XX, fatura, tal número lá, a quantidade da fatura, a data de pagamento e quanto foi que pagou. Então, o contrato e tem o número ali, nesse caso, do cartão de crédito expresso ali, tá? Então, não vou clicar por causa disso. Então, todos eles têm aqui dados sigilosos. Mas aí, se você quiser, aí é seu, dados pessoal seus, você pode ver. Agora, esse daqui, registro de consulta, isso aqui é importante, tá, galera? Não quis mostrar pra vocês, mas aqui é importante vocês clicar, que vocês vão saber a data exatamente que vocês pagou. Olha, deixa eu fazer o seguinte pra você. Deixa eu clicar aqui, ó. Aqui não tem dado sigiloso. Aqui foi um veículo no Banco Honda que eu comprei. Na verdade, foi uma moto, uma scooter, né? Eu acho que é scooter que se pronuncia. Uma scooter. E aí, eu dei 60% de entrada e financei o restante. Então, ela ficou, parece que, quase 5 mil reais, coisa assim, para poder financiar. E aí, eu preferi financiar. E aí, ter, lógico, também, é... Ter um relacionamento com o Banco Honda, né? Porque se eu não tinha que comprar algo maior, essa scooter, inclusive, eu já até vendi ela. Não tenho ela mais. Eu só fiquei com ela há um ano e meio, dois anos, mais ou menos. Comprei na pandemia, para eu me locomover que era mais fácil. Bom, vamos lá aqui. É... Galera, vamos ver os detalhes, tá? Então, como aqui não tem o número do contrato, do cartão, nem nada, então eu cliquei pra vocês. Olha só, a data de vencimento era dia 17. O valor para pagar era 190 reais. Isso aqui era o valor de cada prestação, tá bom? Então, eu paguei no dia 4 do 8, que deu isso aqui, 168 reais. Então, porque eu sempre paguei adiantado. Se vocês olharem aqui, vocês veem, olha, toda a data era dia 17. E aí, eu paguei, nesse caso, sempre antes e tinha esse desconto aqui, tá vendo? Todos eu tinha esses descontos, tá? Bom, aqui, ó, detalhes do contrato. Não vou descer aqui, porque tem dados sigilosos aqui, tá bom, galera? Então, tá aqui, tá? Esse aqui era o valor das prestações, porque, como eu disse, só ficou, acho que, 5 mil reais, coisa assim, para poder pagar, porque eu dei 60% de entrada e financei o restante. Já vendi já essa scooter, agora eu estou com uma outra moto bem mais potente, e eu comprei a Vista também da Honda. Então, não está configurado aqui. E aí, vamos voltar aqui, ó. Não, não precisa de voltar, né? Vamos colocar aqui, ó, registro de consulta. Bom, aqui, eu tenho os últimos 6 meses que o meu consultor, tá? Esse aqui não tem dados sigilosos, então, por isso que eu cliquei aqui. Vamos lá. Olha, o PicPay, o PicPay de novo, o PicPay. Agora, o engraçado, que é esse aqui, ó, esse 3 consulta aqui do RecargaPay. O RecargaPay não tem cartão de crédito. No entanto, ele visitou o meu score. É por isso que eu falo para vocês, galera. O score, você cai, despenca, e aí, às vezes, não sabe quem foi que viu, e aí você não entende por que despencou. O RecargaPay não tem cartão de crédito, porém, ele visitou o meu score. Ele visitou no dia 28 do 9, 2013, depois, antes disso tinha sido no dia 19, dia 18, nesse caso, 10 dias depois ele viu de novo, é engraçado isso. Aí ele viu, dia 16, olha só, olha o intervalo de tempo aqui, dia 17 para 18, dois dias, 18 para 28, 10 dias. Então, ele visitou, no mesmo mês, ele visitou três vezes o meu score. Por isso que o score a gente despenca, entendeu? Bom, aqui tem o PicPay de novo, o PicPay, ó, só o PicPay. Então, ó, é mês 8, ainda no mês 8, e no mês 9. Eu tenho aqui também, ó, no mês 7, tem o mês 7, que é o PicPay, quatro vezes o PicPay, o PicPay lá em cima. É por isso que despenca o coisa aí. Eu já tenho cartão de crédito do PicPay, para que ele fica visitando? É engraçado isso, não entendo. Bom, aqui tem o Unibanco, aumento de limite, e eu tenho um limite altíssimo lá no Itaú. Então, beleza. Mas o PicPay não me deu aumento nenhum. PicPay de novo, agora aqui, ó, Banco Inter, Banco Inter, Banco Show de bola, Banco Inter, gosto muito. Agora tem o Banco Pan, Banco Pan, Banco Pan, Banco Pan, Banco Pan, tudo Banco Pan, aqui para baixo. Então, todos vocês me visitaram, ok? É, vocês viram, este é o code. Então, se vocês querem ver a particularidade de quem visitou o Toro CPF e os bancos, o seu histórico de pagamento, é só você, então, digitar aí no seu navegador, tanto no computador quanto no smartphone, no navegador você coloca lá Q-U-O-D e aí vai ao site do Code e aí você se cadastra e vê quem fez todos os seus dados, dentro, inclusive, o teu escone. Valeu, galera.